Fátima, vem dar uma ajudazinha aqui pra tirar a mesa, vai? Mas eu sou pensionista, né, Sininha? Tá bom, mas vamos, vem me ajudar, a gente faz depressa pra jogar um buraquinho depois. Tibério prefere palavras cruzadas. Não, não prefere não, olha, é muito mais, segura aqui, é muito mais divertido jogar buraco. Fala a verdade, seu Tibério, o senhor gosta mais, né, porque ele fica com todos os coringas do baralho, ele fica. Palavra cruzada puxa pela inteligência, né, Tibério? É, pois é. Dá, assim, põe aqui. Um dia inteiro perdido, vai machucá-lo de tanto andar. Vocês acreditam que eu fui até madureira, eu não achei nada? Nossa, o que você vai fazer madureira? Procurar emprego, se eu tiver, eu. Ué, gente, na locadora não precisam de uma moça? Pois é, a Carmen agora é motorista. É mesmo? Ah, eu vou passar segunda-feira então e ver isso. Mas pelo amor de Deus, me vai com uma roupa discreta, né? Pois é, se você for pelada desse jeito, eles não vão te aceitar, né? A sua calça, a vida toda rasgada. Tibério, hoje é moda, todas as moças e rapazes andam assim. Obrigada, gente, valeu pelo toque. Ô, loira, não quer jantar? Não, obrigada, Lucinha, vou tomar uma chuveirada e cair na cama. Interessante isso aqui. Ah, isso aí é maravilhoso. Sabe que eu mandei três cupons, eu pus no correio pra participar do concurso. E por que que não me falou? Tibério, como é que eu faço? É simples, você vai no correio, compra uma revistinha, né? Responde a pergunta, daí concorre a mais de cem corsas, a um montão de TV's e a um bilhão em dinheiro, sabia? Eu quero ganhar um carro. Eu também. Pois é, se eu ganhar esse carro, essa coisa linda, como eu não sei dirigir, eu vou dar pra uma certa pessoa. Ah, faz muito bem. Pois é. Você viu, viu? Você viu? Mamãe não, Andresa, mamãe não! Isso é um desrespeito na minha própria casa! Eu não admito isso! Calma, Almeida. Isso aqui é comissão, eu ganhei com o meu trabalho. Nós estamos numa recessão, ninguém tá vendendo nada. Fala assim, Raul, pelo amor de Deus. Bicharia pode ser pra senhora. Isso é um trabalho honesto! Vá pro inferno! Não fala assim! O diabo te acarregue! Não fala assim com a minha mãe também, hein? Ai, que inferno! Você tá vendo? Você tá vendo, Francisca? Mas a senhora errou, dona Andressa. Ele é seu marido. Também não é motivo pra você ficar desse jeito, né, Raul? Ai, desculpa, eu não queria te ofender. Você me conhece muito bem, eu não suporto provocação. Tá bom, mas não briga comigo, tá, Almeida. Foi você quem começou, Andressa. Eu não sei por que que eu dei aquele palpite infeliz. Eu não devia ter dado mesmo. Você tá por fora da situação. Já disse, vida, eu não sei por que. Quando eu vi, eu já tava brigando com você. Desculpa, eu não queria, juro. Tá legal. Você quer comer? Eu esquento a sua comida. Não, eu já comi um sanduíche. Andressa, escuta o que eu vou te falar. Essa história tem que acabar. Tem que acabar, tá me entendendo? Quando a gente voltar da fazenda, a dona Guilherme fica. Eu não quero mais ela aqui. Tá. Tá bom, quando a gente voltar das férias, a mamãe fica e a gente vem. Eu também acho que do jeito que tá não vai dar certo. Você entende bem o que eu te falei. Entendi. Ou a dona Guilherme vai embora. Ou o nosso casamento acaba. Exausto, Elisa. Tô gostando de trabalhar no táxi, mas é tão cansativo. Tanto trânsito, tanta gente de mau humor, pessoal com pressa. Chega em casa, tem que arrumar a casa, lavar a lança, fazer comida. Ai, meu Deus, tô exausta. Ai, Carmen. Você já pensou em vir morar aqui em casa, por exemplo? É que a casa é grande. E a gente podia dividir as contas, dividir o serviço. Até que não seria uma má ideia, não. Bom, pra mim ia sair bem mais barato, né? Que cê sabe, o meu alugar é aquela facada, né? Trás logo as suas coisas da minha vez. Vou pensar um pouquinho. Ah, trás logo tudo. Daí cê entrega o apartamento pronto. Não puseram lá uns fiozinhos na cabeça, né? Ah, fizeram agora uma complicação danada. Aí depois eu dormi. Teve que dormir? Na marra, né? Tive que dormir na marra. Mas que complicação, viu? Vem cá. Quem te mandou fazer isso, hein? O Alberto. Vem cá. A troca do que o Alberto te mandou fazer isso? Tinha que ir aos resultados. Ele... Ele acha que eu tô tendo... Sei lá, perda de memória e tal. Tô rateando na cabeça. Sei lá o que é que é. Eu tô tendo lapsos de memória, né? Ausência, não me lembro de nada. Falo algumas coisas, depois não me lembro. Não tá. Mudando de assunto. Foi você que deu o endereço do meu apartamento pra Dinan? Eu? Eu não. Pois é, ela foi muito lá no meu apartamento. Ah, não me diga. É. O que ela aprontou dessa vez? Eu tava sozinho, comecei a tomar umas e outras e tal. Ela chegou, notou que eu tava alto. Eu falei, pronto, vai começar o escândalo. Você acredita que ela foi lá pra liberar as minhas visitas pra Paty? Eu posso ver minha filha a hora que eu quiser. O que que deu nela? Não sei. Eu sei que ela chegou lá toda perfumada, vestido novo. E ela ali, pronta pra te reconquistar? É. Tava na cara, né? Mas não tentou nada, não. E você ali, durão? Ah, Mauro, eu tô em outra, viu? Eu não paro de pensar na minha filha. E aí, demorei? Ô! Tava contando pro Mauro aqui. Você sabe que a Dinan liberou minhas visitas? Posso vir a Paty a hora que eu quiser. Bom, eu vou nessa. Eu tenho um almoço com um tremendo monumento. E aí, cabelo? Tchau, tchau, tchau. O que que houve, hein? Cara, é essa? Dona Guilherme, a Marginal, pegando no teu pé. É, é o de sempre. Minha vida é um inferno, rapaz. Não, não ri, não. Não ri, não, que a coisa é trágica. Ela agora não se dá mais ao trabalho de esconder. E agride na frente de quem tiver por perto. Sabe pra quem ela falou mal de mim? Pra mamãe. Pra Dinan e pra Estela. Tua sogra não tá nada bem. Tem que ver isso, hein, Raul? Não, eu vou ter que internar. Vou ter que mandar pra um sanatório, pro diabo que os parta, mas na minha casa ela não pode mais ficar. Calma, calma, senta aqui, senta aqui. Leve um negócio aqui, pronto, vem cá. Diz o negócio. Você não vai passar tuas férias na fazenda? Deixa a velha lá, volta sozinha com a Andresa. É isso se a Andresa quiser voltar comigo, né? Vamos aproveitar. Estamos os dois no bode. Vamos almoçar comigo. O que aconteceu? O Mauro me disse que você perdeu um cliente importante. Eu tinha que entregar uns cálculos da parte hidráulica da casa. Me esqueci totalmente, completamente. Eu tinha um prazo curto, dancei. Coisas da minha cabeça. Aquelas ausências. Você sabe disso porque aconteceu outro dia na tua casa. Tem que tomar fosfato, cara. Não. Fosfato, nada. Uma hora e se eu acreditasse nessas coisas eu até, até diria que fizeram um trabalho pra mim, viu? Tô com encosto. Esse lugar não adianto. Esse lugar não adianto eu não fico. Não fico. Que lugar é esse? Tel? As ervas, elas nascem no moto. Que ervas são elas? Tel? O que você tá falando? São gemidas. Gemidas alucinantes. Para de gemer. Tel? Tel? O que é isso, Rafael? O que é isso? O que foi? Tá dizendo um bando de sandice, um bando de coisa desconexa. Aconteceu de novo. O que eu falei agora? Um bando de loucura, não dava pra entender direito. Tá vendo? Tá vendo? De novo. São essas as ausências. Quer dizer que você acha que eu dirijo bem? Ah, legal, mascarado. Obrigada. Não, 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 nada disso, de jeito nenhum. Não, mascarado, pra você, por conta da casa, eu já falei. Não, foi você que me arrumou um emprego. Quer fazer uma boquinha? Bom, nesse caso eu vou aceitar porque eu tô com fome. Mas olha só, é só dessa vez, hein? Tá bom? Tá bom? Obrigada. Vem cá. Boa sorte com o doutor, tá? Fé, amigo. Vai lá. Vai, querido. Tchau. Você tá cada dia mais bonita, você vê? Nem parece aquela Carme que eu conheço. Vem comigo, vai. Vamos tomar alguma coisa na casa. Você continua o mesmo cafajeste de sério, né? Carmei, vem cá. Para de fricote, tá bom? Eu te manjo, tá? Vem cá, o que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer pra você sacar que eu odeio você? Odeia nada, vai. Você tá aí com doisinhos de cutuvinha, não é? Para. Sai do meu caminho. Sai da minha f... Some, Mauro. Mauro. Algum problema aí? Você não vem, Alberto? O senhor é amigo desse crapo? É meu primo. Mauro, acho melhor você ir andando. A moça tá querendo ficar em paz. Tudo bem. A gente se vê outro dia, tá? Tchau, primo. Defendeu você? Desgraçado. Bom, olha, eu tô com o meu carro aqui perto. O que eu levo você em casa? Não, não, tudo bem, doutor. Eu tô com o meu táxi e depois tem gente esperando o senhor. Como é que você sabe? É porque eu conheço o senhor de vista. Eu sou amiga do mascarado. Eu trouxe o mascarado porque ele tem uma consulta com o senhor. Ah, é verdade. Ele tinha vindo aqui uma vez com o TPL. É. Doutor, eu queria pedir um negócio pro senhor. Primeiro, desculpa pelo seu primo e depois, se eu puder fazer alguma coisa pelo mascarado. Ele é um amigo muito especial e ele tá precisando. Ele já sofreu ruim. Pode ficar tranquilo. O que eu puder fazer, eu faço. Muito obrigada, doutor. Agora, já que você tá com o táxi aí, quem vai me levar é você. É, eu vou explicar. Eu vou conversar com o seu amigo que uma meia hora, uma hora no máximo, depois tem que ir à cidade. Agora, já viu. Cidade, vaga, nem pensado. Ah, claro. É só o tempo de eu fazer um lanchinho. Então, ótimo. A gente se encontra aqui mesmo daqui a meia hora. Pra mim, tá ótimo, doutor. Oi, Alberto. Oi, Estela, tudo bem? Olha que loucura. O táxi deu defeito aqui pertinho do seu trabalho. Ah, eu pensei que você tivesse vindo me buscar. Não, não. Justamente, eu vou ficar aqui pela cidade mesmo. Prontinho. Era só água mesmo. Oi, dona Estela. Olá. Não tá lembrada de mim, né? Eu sou a Carmen da locadora. Carmen? Nossa, tá tão diferente. Como vai você? Tudo bem. Agora eu dirijo o táxi. É bom saber. Quando quiser, doutor. Vamos, vamos. Tchau, Estela. Até logo. Tudo bem. Não, não, não. Não se levanta, não. Fica descansando. Fica deitado. Tudo bem. Maracana, você fez muito bem de ter me avisado, tá? Me diz uma coisa, Elisa. Você costuma desmaiar habitualmente? Não, foi a primeira vez. É porque tá me parecendo uma coisa mais emocional. Você, por acaso, anda nervosa, tensa. Ai, então eu exagerei, né, doutor? Desculpa. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Um desmaio pode ser sinal de muitas coisas. Algumas sem importância e algumas muito graves. Mas, no caso da Elisa, eu acho que ela tá sob uma violenta tensão emocional. Doutor Alberto, sabe o Theo? O senhor conhece, né? Então, ele veio aqui em casa conversar com meu pai. Ai, o senhor já não cismou que ele tava bêbado. Só faltou expulsar o Theo daqui. O Theo embriagado. Mas, eu não acredito. Eu não acredito porque o Theo não é de beber. Pois é, eu não percebi nada, sabe, doutor? Mas, o senhor, o senhor, o senhor jura que sim. Jura que ele tá. O Theo, o Theo não tem vício. Ele não fuma. Ele não faz nada disso. Eu vou buscar um cafezinho, tá? Tá bem. Obrigado. Doutor Alberto. Ah. Quando o meu pai falou pra mim, que o Theo não podia mais vir aqui na minha casa, deu muita volta de ar. Eu me senti mal. Minha vista ficou escura. Não, não, não. Fica assim. Deita, deita, deita. Descansa agora. Descansa agora. Tá? Eu tô torcendo muito pra que tudo dê certo entre você e o Theo. Porque eu acho que vocês dois merecem ser felizes. Vai depender daquela mulher, né? Olha, Lisa, se fosse você, eu não me preocupava com isso. Porque eu acho que é de nada em outra. É só esse remédio aqui, tá? Doutor, o que que tá acontecendo com a minha irmã? Não é nada do coração, não, né? Não, não, não. É mais uma coisa emocional. Vocês evitem qualquer assunto desagradável que a Lisa tá precisando de muita paz. É, mas eu falei pra falar. Esse tal de Theodoro não entra mais na minha casa. Imagina, doutor. O cara de pau teve a ousadia de entrar aqui pra falar comigo de pobre. Quer dizer, ele vem falando as intenções com minha filha, trocando as pernas, bebum. O mascarado não concorda com isso, nem a Carmen. A Carmen não sabe de nada, é ignorante. Eu vou lhe fazer uma pergunta, senhor Genoa, por favor. Responda com atenção. O senhor reparou que o Theodoro tava embriagado a partir do momento que ele entrou na sua casa? Que cara! Quer dizer, não logo que ele sentou, quer dizer, no começo ele até falava direitinho, mas de repente a manguaça fez efeito e ele desandou a falar besteira. Não, por exemplo. Ah, doutor, é. Não, 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 por favor, faz uma... Por favor, tenta se lembrar, é importantíssimo pra mim, tenta lembrar. Ele falou assim, eles são meus inimigos, são meus inimigos. Aí eu não sabia do que se tratava, perguntei, ele não me respondeu e continuou com a baboseira. De repente, ele bateu no peito e disse, eles não me escapam, eles vão me pagar. eles vão me pagar, ele disse isso, vão me pagar. Me lê agora, doutor. Eu não tô imaginando, doutor, não sei. Fajam de mim quando eu sair daqui. Se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. Porque eu vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. O que é esse? Aqui não tem nenhum inimigo. Tá certo, eu nunca fui muito com a cara dele, mas inimigo eu não sou. Olha aqui, o cafezinho, o cafezinho. Opa, o que foi? Ah, pera um pouquinho. Doutor Alberto, ele tá dizendo que a Lisa tá sofrendo muito porque ela gosta do Theo. legal, é isso? E que o seu Agenor se enganou. Não, desculpe, eu não me enganei. Mas eu ouvi, eu tava aqui, mas eu não tô inventando coisas. Olha aí, seu Agenor, toma um cafezinho, vai, né? Vamos calmar. Obrigado, obrigado. Eu vou dar uma olhada na Lisa, vou ficar um pouco com ela. Tá, por favor, doutor. Obrigado, obrigada. Nada. Com licença. Fábio. Ah, sim, ele já vai, ele tem que trabalhar. Ah, tá, filhão. Obrigada, viu, amigo? Olha, obrigada mesmo por ter me tirado. Oi. Oi. Quer saber da mãe lá? E eu terminei com o Tato. Legal. Só isso que você tem pra me dizer? Só. Puxa, é assim? Naná. A gente se curtiu muito. Foi maravilhoso. Mas foi você que me esnobou. Você queria partir pra outra. Ah, foi uma fase. Eu tinha que tentar. Mas agora eu acordei. O Tato é muito mimadinho, mal acostumado, filhinho de papai. Eu sabia que não ia dar certo. Mas... o meu mundo é completamente diferente do dele. E também ele não aguenta o meu pique. Que engraçado, né? De quem acompanha teu pique? Ah, Zeca. Para de ironia comigo. Tô dizendo que eu tô livre agora. Que eu tô sozinha. E eu com isso? Eu tô noutra, garota. Se toca. Eu vou casar com Sofia. Por que você não é o pai do filho dela? Como é que você sabe que eu não sou o pai do filho da Sofia? Porque eu sei. Engraçado, né? Que há bem pouco tempo atrás você... Fazia questão de cantar os quatro ventos em alto e bom tom para que todos ouvissem... Que eu era bem capaz mesmo de uma monstruosidade daquela com a pobre defesa como a Sofia, né? Tá. Tá legal. Agora você tá querendo se vingar, é isso? Não vou perder meu tempo com besteira. Tenho coisa mais importante para fazer. Zeca. Agora é a minha vez de te dizer. Me esquece. Obrigada. Nada. Com licença. Você abre? É, abro. E o café assim? Tava bom o café? Cuidado que o tio dela está armado. Como você está bonitão, Zeca. Entra. Boa noite, dona Sininha. Eu recebi seu recado. É. A senhora deve ser a mãe da Sofia. Muito prazer. Não adianta negar, rapaz. Nós já sabemos de tudo. Eu não falei nada, Zeca. Eu sou o tio da Sofia, moço. E acontece que sou delegado também. Sabia que a minha sobrinha é menor de idade? Moço. Rapaz. Eu tenho nome, gente. Meu nome é José Carlos Barbosa. Eu sou músico, compositor. E com a graça de Deus, a sorte ainda há de me abraçar. Vocês vão ver. Olha aqui. A única coisa que eu sei é que a minha filha está grávida de três meses. E solteira ela não vai ficar de jeito nenhum. Se não, eu vou ser obrigada a tomar umas certas providências. Mulher sem marido na minha família, moço. Só se for viúva. Pra que tanta violência, né, gente? Eu... Eu vim aqui... Pra dizer que eu caso. Mas não por causa das ameaças, não. Por causa da Sofia. Isso mesmo. Assim que se fala, Zeca. A José Carlos. Isso. Então, está certo. É só marcar a data. Zeca. Eu não quero que você case comigo por pena. Ai, meu Deus. Cala a boca, idiota. Está certo, moço. Ai, desculpe. Zé Carlos. Muito bem. Então, é só tratar dos papéis. Deixa comigo. É... É, amanhã mesmo eu... Eu... Eu começo o meu primeiro dia no emprego fixo. Eu vou tocar num... Um restaurante, hein? Uhum. Bom, casa pra morar não tem problema. Eu arrumo. Alugo uma casinha pertinho daqui. E a mesada da Sofia... Continua valendo. E a mobília é presente meu. Podem escolher à vontade. O tio paga. Ai, que gente sortuda. Assim até eu casava. So, Sofia. Peraí, Sofia. Amanhã, pela manhã, resolve esse problema... Deixa que eu vou cuidar dos papéis todos amanhã. Eu tenho delegados aqui que são amigos meus. Isso aí vai dar tudo certo. Tá tudo pronto? Tudo, dona Diná. Então, Sônia, pode ajudar... Já tomou café, Diná? Já, sim, mamãe. Pode chamar o seu José pra ajudar também. Tá. Maria. Senhora. Depois você verifica se ficou tudo trancado, hein? Por favor. Ah, ficou assim. Ô, dona Diná, quando é que a gente volta? Final de semana. Segunda-feira, se tudo estiver bom. Escuta, minha filha já acabou de comer tudo, do jeitinho? Comeu tudo. Tá cheinha, filhota? Ó, Diná, leva essa medida no banheiro, senão nós vamos ter que parar no meio do caminho. Vamos, sim, fazer xixi. Ei, ei, Sônia voltou. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Ah, Paty, gorduchinha do papai. E aí, dona Maroca, preparada pra ir pra fazenda? É. Você não quer vir com a gente? Ah, não posso. Não tenho férias. Escuta, eu não vou ficar esperando Andresa e Raul, não, que eles são muito embolados. Ah, o papai trouxe pra você uma botinha pra você andar a cavalo, pra você passear lá bastante, charrete, cavalo, andar por tudo quanto é canto. Hummm. Papai tem que comprar bonequinha pra você. Não, eu tô pedindo bonequinha, papai não compra pra você, né? Calma, calma. Aí você fica reclamando. Vem cá, vamos fazer o seguinte. Vai, Sônia, ajuda a gente. Vamos lá embaixo. Cadê ela? Vamos lá embaixo, a gente joga uma bolinha enquanto a mamãe arruma as coisas pra você. Vamos? Cadê o seu? Ah, meu Deus, que coisa machata. Passam a vida inteira juntos e agora um não olha pra cara do outro. Você viu? Cara que ele tava? Horrível. Tô achando ele muito abatido. O que que você queria? Morando longe da filha? Tá sofrendo. Mamãe, não esqueça nunca. Foi o Theo quem quis. Eu acho que tá batendo na porta. Caralho, caralho, caralho. Peraí, peraí, Raul. Tu me vindo pra fazer uma coisa. E eu não mereço me chamar de mim. Raul, você botou... Você é louca da tua mãe? Você botou o fundo demais. O que que é? A minha hora que eu tô batendo e vocês não me abrem a porta. A dona Belmar tá passando mal. O que que a minha mãe tem? Eu não sei. Ela tá muito ruim. O que que houve, Francisca? Desde ontem que ela tá se queixando assim de uma dor na barriga. Por que que ela não me avisou nada? Meu Deus do céu. Eu já chamei a ambulância. Ambulância? É, a dona Belmar tá muito mal. Coitadinha, ela tá deitada, encolidinha, gemendo, gemendo de dor. Parece um bichinho, uma coitada. Pai, posso ir visitar a fazenda da tia da Bia? Ela falou que é mó barato lá. Ai, filho, você tá de férias, aproveita. Até é bom pra você esquecer um pouco a briga com a namorada. Foi só uma briga não, pai. Eu terminei mesmo. Ah, mas você gostava tanto dela? Gostava, só que a Naná não é pra mim, não, viu? O meu mundo é muito diferente do dela. Vai ver que, no fundo, no fundo, eu sou careta demais mesmo. Pai, sabia que a Bia nunca teve um namorado? Isso não é incrível? Mas a Bia tem quantos anos? Quinze? Ah, agora eu já entendi esse fim de namoro súbito. Pê lá, hein, filho, juiz. A Bia é uma menina, né? É, a Bia teve uma infância muito complicada. Tá tendo uma adolescência difícil. Ela precisa de alguém que a ame muito. Eu gosto da Bia. Se eu fosse um pouquinho maior e ia namorar ela, ia ser eu. Engraçadinho vai ser, viu? Ô, tio, você sabia que a moto quase mata um tato? Como é que é o negócio? O que você sabe é essa? Ah, se não fosse o Kida, meu irmão, ó. Não tô sabendo de nada. O que aconteceu? É, é sim. Quer ver? Vou te mostrar. Vem ver. Quase passou por cima de mim. Sozinho, meu Deus, uma moto andar sozinho? Isso não existe. É verdade, Humberto. Eu tava de costas. Ela veio pra cima de mim. Se não fosse o Kida me jogar no chão, ela passava por cima. E o tio... O tio... Olha a marca. Agora cicatrizou. Igualzinho a marca da mão. Não, filho, isso daqui não pode ter ficado travado na hora que você desligou? Não sei lá, filho. Não, pai, eu desliguei tudo. Desliguei na chave, botei até o descanso. Gente, gente, peraí. Peraí, essa moto tá me parecendo... Essa moto era do Alexandre. Quem é Alexandre? Alexandre, Alexandre Toledo. Essa moto era do Alexandre Toledo. Tinha essa marca na moto. Igual a tatuagem que ele fez na mão. Idêntica à cicatriz da perna do Dudu. Mas eu tenho certeza. Essa moto era do Alexandre. Muita coincidência o Tato ter comprado uma moto que foi do Alexandre. Eu não acredito em coincidência.